E aí, me conta, já pensou em fazer intercâmbio para os Estados Unidos, mais especificamente para Santa Bárbara, na Califórnia? Pois é, se o seu sonho é esse, você está no vídeo certo e a gente vai ter um papo aqui entre Anas e a gente vai falar justamente sobre o intercâmbio da Ana para Santa Bárbara. Bem-vinda ao canal, Ana. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana e eu fiz o intercâmbio de um mês para Santa Bárbara, na Califórnia, em janeiro de 2020. Ai, gente, estou pertinho, janeiro de 2020, antes de toda essa confusão começar. Foi durante, mais ou menos, né? Nossa! Nossa, meu Deus, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre essa questão, vamos falar a real e oficial. E aí, conta para a gente, nesse vídeo, a gente vai falar muito sobre se vale a pena ou não fazer intercâmbio para Santa Bárbara. E eu queria entender primeiro como que foi o seu intercâmbio. Assim, em qual escola você estudou? Quanto tempo você ficou? Em que acomodação? Para a gente entender direitinho como que foi ali o seu pacote de intercâmbio. Eu fiquei um mês, foi da metade de janeiro até a metade de fevereiro do ano passado. E eu fui com a IF, a Escola de Idiomas, que não é bem agência, né? A própria escola. Então, achei isso bem legal. E eu fiquei metade em host, metade num hotel. Olha isso! Gente, você ficou em um hotel. Não ficou muito caro, não? Ficar em um hotel, tipo... Não, foi... É porque a IF de Santa Bárbara estava com dificuldade de ter host. E em janeiro não tem a residência, porque a residência não é da escola. Na verdade, a residência, eles pegam um lugar para colocar os alunos, que é da universidade. Então, como os alunos estavam tendo aula, em janeiro não rola. E não tinha muita host, então eles estavam colocando os alunos no hotel pelo preço da acomodação, pelo que eu sei. Só que no meu caso é que, como eu saí da host e fui para o hotel, mas eu paguei pela host, tudo bonitinho. Então, não tive nenhum custo a mais. Foi... Eles só, em vez de me trocar de host, eles me colocaram no hotel, porque não tinha meio que para onde eu ir. Aí acabou que eu saí super no lucro. Porque eu fiquei num hotel, com piscina, com tudo, e não paguei nada. Que sorte, que isso, eu tô de cara. E assim, como que era o seu nível de inglês antes do intercâmbio? E você acha que valeu a pena esse um mês? Então, eu já fui para lá, eu já tinha formado no cursinho aqui, eu fiz mais de seis anos, assim, já tinha certificado, tudo bonitinho. Mas faltava aquele, assim, né, aquele contato de... Sem ser com um professor que fala português, ao seu lado. Então, eu acho que refinou muito o meu inglês, me ajudou, assim, a de fato conversar com mais naturalidade. Porque de conteúdo eu até sabia, mas o falar, ou escutar, expressões, essas coisas, era, tipo, meio complicado. Então, apesar de eu ter ido com nível alto, eu acho que, assim, foi perfeito. Eu acho que o meu inglês mudou completamente. Legal. Vale a pena, um mês não é pouco. Um mês, né, a gente fica com essa dúvida mesmo. Mas você já tinha um nível, assim, né, tipo, você já conhecia, pelo menos, a matéria ali do inglês. Tem muita gente que começa do basicão e já quer voltar fluente. A gente fica até com... arrepia um pouquinho, mas é isso. Tem que, realmente, se preparar antes de ir para o intercâmbio para você aproveitar ainda mais, né? E, assim, como que era a sua rotina no intercâmbio? De aula e tudo mais? Nossa, que saudade. Era assim, eu tinha aula intercalado. É um dia de manhã e um dia de tarde. E eu dei uma super sorte do meu calendário ser a maioria dos dias de manhã. Então, eu tinha o dia inteiro para poder rodar e fazer o que eu queria. E a minha aula opcional, que é a aula de uma matéria que você escolhe, que eu fazia yoga, era de manhã também. Na verdade, ela era de tarde e era junto com o dia que eu tinha aula de tarde. Então, não tinha dia nenhum que eu tinha que ir na escola em dois horários ou... Enfim, a rotina era essa. Eu saia da host de manhã, dependente do hotel de manhã ou não, e ia para o centro, né? Para onde ficava a escola e tinha aula e depois eu ficava livre, rodando com meus amigos. E era assim, perfeito. E, assim, você teve alguma dificuldade com adaptação em relação ao clima? Eu acho que não, né? Não sei, parece ser... Pelo que eu vi, assim, é meio parecido com o Brasil. Conta aí para a gente se você teve dificuldade. Eu vi bem no inverno, né? Então, era para ser uma coisa assim, inverno lá e tudo, mas a real é que estava... Tinha dia que eu saí de camiseta. O inverno de lá é tipo... É tipo o nosso inverno daqui. Aí, de noite, esfriava bastante, eu tinha que ficar com blusas, um casaquinho e tal, mas de dia tinha dia que eu saí de calça jeans, tênis e enfim. Então, você não teve que se preocupar muito com essa questão de Ah, eu vou no inverno, vou ter que comprar um casacão e tudo. Não, nada disso. É claro que o clima é diferente, tipo assim, então a galera não ia tanto para a praia, né? Que é o estereótipo da Califórnia, que é o que todo mundo quer ver. Não rola tanto, assim. Mas de clima, de temperatura, super de boa. Legal. E, assim, qual passeio que você mais gostou de fazer no seu intercâmbio? Nossa, impossível escolher. Escolher um. Por quê? É, porque tiveram três, assim, que mexeram muito comigo. O fim de semana em Vegas, que foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. Foi, assim, perfeito. Mesmo você na menor de idade, eu não tinha... Eu era menor de idade até aqui no Brasil, então. Mesmo assim, dá super pra eu aproveitar. É, eu passei na Disney, óbvio. A Disney de lá é mágica. É menorzinha, mas mágica. E o passeio em Los Angeles que eu fiz, que eu fiz o tour na Worm. Que foi, assim, a coisa... Eu acho que esse foi o que mais mexeu comigo, assim. Ele e o Dadudo. Chocada. Meu Deus. Principalmente pra eu amar cinema, né? É, tem que ir preparado pra esses passeios até de viagem, assim, né? Você ir pra outro lugar próximo e aproveitar também o que tem ali disponível. É. Legal. E, assim, tem alguma comida que você experimentou lá? Que se for assim, gente, isso aqui é maravilhoso, eu quero isso pra minha vida inteira. Assim, você se lembra. Minha experiência gastronômica lá foi péssima. Foi terrível. Porque eu resolvi que eu ia economizar na comida. Olha a ideia fraca do meu amigo que foi comigo. A gente ia economizar com comida pra gastar com roupa, passeio, compra e tal. Então a gente comia no McDonald's todo dia. Meu Deus. Eles comendo no McDonald's voltaram o quê? Rolando, nem entraram. Exatamente. E o dia que a gente ousava, assim, a gente comia o macarrão. Porque ela era muito caro, comida lá é muito caro. Então você não conseguia almoçar por menos de, tipo, 20 dólares. Era mais ou menos isso, 20, 18. Aí você multiplica pelo dólar, que tava 4,50. Era assim, era absurdo você pensar que você tava gastando isso no almoço todo dia. Então a gente comia o McDonald's. Gente, isso é um ponto, né? Então você acha que esse intercâmbio pra esse destino, pelo menos com o dólar nessa altura que está agora, você acha que foi, você precisou realmente se balancear ali pra conseguir fazer, dar tudo certo, né? Tipo, você achou que foi um pouco mais caro do que esperado? O que você acha? Eu não acho que foi mais caro do que eu esperava, mas é porque a gente foi com aquela visão de tô indo pros Estados Unidos, eu tenho que comprar coisa. Mas o que eu fiz, eu não recomendo. Então conta isso, a sua ideia era realmente, vamos economizar na comida e vamos fazer compras e passeios incríveis por aqui. E aí? É, foi isso. Só que, assim, não é porque igual faltou dinheiro, a gente calculou errado, nada. É que a gente tava querendo catar o dinheiro até da comida mesmo pra poder comprar as coisas e, enfim. Só que não é uma coisa que vale a pena, aí eu deixei de conhecer restaurantes muito legais que eu podia ter conhecido. Deixei de fazer algumas coisas que eu podia ter feito porque eu queria comprar coisa nos Estados Unidos e, assim, não vale a pena. Porque qual que é o contexto? Você vai lá e, enfim, igual eu que comprei um monte de moletom, um monte de blusa, mochila e voltei na pandemia. Então, assim... Tudo guardadinho. Não tem compensa, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que você pode comprar aqui, só se é uma coisa muito diferente. Porque preço mesmo não compensa, se eu for ver. As lojas lá, só se você pegar um outlet muito vale a pena. Mas é uma coisa que você pode comprar aqui. Você pode ir na loja e comprar um moletom aqui e lá você pode aproveitar uma coisa que você nunca mais vai ver na sua vida. Então... É, verdade. Não recomendo. É, uma coisa que eu fiz durante o meu intercâmbio foi só pra bazar, pra comprar umas roupinhas ali, que eram muito mais em conta. Eu ia passear no shopping, mas só pra realmente passear e ficar olhando as vitrines e tudo. E eu gastava o meu dinheiro com o passeio e pra experimentar todos os fast foods possíveis que tinham de diferentes lá no meu intercâmbio. Então, no Five Guys é o amor da minha vida. Então, eu conheci justamente o meu intercâmbio. Mas muito doido. Faz sentido você pensar nessa questão, porque a gente fica muito deslumbrado, né? Poxa, eu vou estar nos Estados Unidos, eu preciso comprar as coisas. Não pode haver uma farmácia que já tá entrando, né? A gente brinca assim. Então, vale a pena você realmente pensar. Poxa, eu preciso disso mesmo? Então, fica aí a dica pra você que tá pensando em fazer intercâmbio pra Zanda Bárbara, pra ficar se questionando sobre isso, assim. E teve alguma coisa que você não imaginava que ia acontecer no seu intercâmbio? Que aconteceu, por exemplo? Porque, poxa, esse lugar é super um point ali também de pessoas famosas, não é mesmo? Aconteceu alguma coisa, assim, que... Sei lá, ou um sonho que você tinha que não aconteceu? Alguma coisa. Olha, rolou um festival de cinema lá em Santa Bárbara. A melhor parte é que eu não fui. Eu não fiquei sabendo. E disse que rolou até Brad Pitt na rua. Nossa. E eu não vi nada disso. Mas lá em Santa Bárbara é bom pra rolar umas coisas dessas. Esse relacionado é famoso e tal. Mas comigo não aconteceu nada. Só a ideia de que eu devia ter ido e não fui no festival. Ai, sempre tem isso. Uma coisa que a gente se arrepende, né? Do intercâmbio, de não ter pescado na hora e conseguido ir. Não, legal. Mas vamos finalizar, então, com uma dica pra quem tá pensando em ir pra Santa Bárbara. Qual dica que você se daria também pra você pensando, poxa, eu já fui, sei o que aconteceu, agora você que tá querendo ir, eu falaria isso, assim. Olha, faz tudo que você tiver oportunidade de fazer lá. Assim, se você tiver que faltar um diazinho de aula pra ir num lugar diferente, se planeje. Porque eu deixei de fazer alguns passeios lá. E coisas assim que eu não sei quando eu vou ter oportunidade de ir de novo. E eu fico vendo fotos, fico vendo coisas dos meus amigos que foram. E eu fico, assim, surtada. Lá tem muita coisa pra fazer. Então se planeje pra passear bastante. E pra fazer tudo que tem, sim, disponível. Porque o arrependimento bate depois. Bate mesmo. Ai, gente, não fala. É isso mesmo. Dá um apertinho no coração quando a gente pensa, pô, se eu tive a oportunidade de fazer isso, não consegui, não me organizei direito. Então, gente, a gente tá na melhor época pra realmente planejar o intercâmbio. Então, poxa, pesquisa ao máximo sobre Santa Bárbara. Tudo que dá pra fazer ao redor também. Você viu o tanto de passeio legal que a Ana fez. Então, procure ao redor também o que dá pra fazer. Vá vendo quanto você vai precisar investir nesses passeios. E faça acontecer, né? Porque eu sei que você vai querer comprar mil coisas lá. Mas faz uma listinha, né? Um wish list ali de o que você realmente precisa, que você quer comprar. Que aí vai valer muito mais a pena. Manda aqui nos comentários alguma dúvida que você tiver sobre Santa Bárbara. Que a gente vai ficar de olho pra te ajudar a responder. A resolver isso. E, claro, a Ana, ela foi pela EF. Que é justamente a... Não vou colocar a gente, né? É a escola que a gente é ambassadora aqui no Brasil. Então, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre Santa Bárbara, vale procurar a Ana aqui no Instagram. Vou deixar o arroba dela aqui pra vocês aqui embaixo. E, claro, vou deixar também o link da brochura, se você quiser saber quanto ficaria, né? Pra se aventurar em Santa Bárbara durante um mês ali. Incrível. E até o próximo vídeo, pessoal. Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Tchau, gente. Tchau.